Oi, gente! Passando por aqui para poder comemorar com vocês um ano de visto aprovado e eu nem tinha percebido. Aconteceu aí no dia 30 de abril e não posso deixar de falar isso aqui com vocês, né? Então, assim, bem de chupetão, né? Eu aqui com o meu uniforme e quero contar um pouquinho sobre isso, né? Como eu consegui meu trabalho? É algo que muita gente pergunta, mas eu até falei já nos stories, mas eu não tinha vindo aqui no meu feed para deixar isso registrado. Então, vamos lá! Como eu consegui meu sponsor, né? Meu marido, ele veio para fazer um curso, tá? Na área da saúde, porém, ele precisava de atingir uma pontuação de inglês, né? Uma pontuação necessária para fazer um curso de level, que a gente chama, tá? Então, como estava a família toda, ele precisava fazer mestrado. Então, assim, enquanto ele veio para fazer esse preparatório do inglês, eu estava com vício de turista, eu não podia trabalhar. E como no passado eu tive, eu e o Leão, nós tivemos um problema com uma agência de intercâmbio, quando chegou aqui, enquanto ele estudava e eu não podia trabalhar, eu ficava nos grupos do Facebook protegendo os brasileiros, né? Então, muita gente que perguntava sobre planejamento de intercâmbio, eu ia lá e falava, explicava como é que era, né? Para poder fazer o planejamento, expliquei como que ele e meu marido nós fizemos, nós juntamos muito dinheiro para poder vir. Então, a gente fez um planejamento financeiro, assim, fantástico, que foi de fato que, assim, tranquiliza, tranquilizou o nosso intercâmbio, foi esse preparatório financeiro, tá? Então, assim, eu ficava fazendo isso. E como eu sempre trabalhei comunicação, né? Eu sou jornalista, pedagoga, então já tive programa de TV, de rádio, participava de rádio. Então, eu comecei a gravar vídeos para o YouTube. Não tenho muitos vídeos, mas os poucos vídeos que tinha lá eram realmente para tirar dúvidas, né? E isso foi me trazendo, assim, pessoas interessadas, né? Bruna, me conta mais como é que é e tal. E eu indicava, esses brasileiros, eu indicava para a Cláudia, que é a agência que eu vim para Nova Zelândia, que ela me ajudou. E foi muito legal, gente, porque, assim, eu fui construindo a minha comunidade, sabe? E eu ficava impressionada como que era real isso, né? E, opa, os crianças estão chegando. Não sei se eu vou, peraí, peraí, que eu já volto. Voltei. E aí, eu fui criando essa comunidade, né, de brasileiros interessados a vir para Nova Zelândia. Foi quando o tempo foi passando, o leão não atingiu a pontuação dentro dos seis meses. E eu sempre em contato com minhas amigas, né? Eu tenho uma amiga muito querida lá da Ilha Norte, que é a Viviane. E ela comentou, Bruno, por que você não procura um emprego? Eu falei, eu procurar um emprego? Como? Não tenho nem o inglês. Eu não tinha nada, nada, nada de inglês na época. E aí, eu comentei, não tem como. Eu não vim aqui para isso. Se eu tiver que trabalhar, vai ser depois, em alguma indústria, né? Não como consultora de intercâmbio. E aí, ela falou, não vai atrás, porque assim, você já está com as pessoas que confiam em você. E aí, eu bati na porta, né? E na época da Cláudia, para poder conseguir essa oportunidade. Mas, infelizmente, para esponsurar não é tão simples assim, né? Então, a Cláudia não pôde, na época, me dar essa oportunidade. Mas, ela deixou claro que eu, tendo a oportunidade, a permissão de trabalho, eu poderia estar trabalhando com ela. Então, eu achei aquilo fantástico. E eu vi que é um mercado que precisa de pessoas. O que é que eu fiz? Um mega texto. E enviei para uma outra agência de intercâmbio, que eu confio, que eu acho que é séria aqui na Nova Zelândia. E mandei um textão para ela. Aí, ela leu e respondeu, né? Falando que seria legal. Ela estava, na época, precisando de alguém para poder contratar. Mas, não podia esponsurar. Só que ela também não entendia muito bem o que era isso, né? E aí, ela falou, não, porque a empresa tem que dar uma oferta de trabalho e tal. E a gente não pode fazer isso, porque a nossa agência é do Brasil. Na verdade, até de outro país. Então, assim, ela me deixou claro que teria essa oportunidade de trabalho, se eu tivesse a permissão. E aí, eu contei para a Viviane, né? Essa minha amiga. Ela falou, então, né? É possível, tal. Continua, não para. E aí, eu fui atrás dessa terceira empresa e bati na porta. Mandei uma mensagem para a Suzane. Vou até colocar aí o print da mensagem que eu mandei para ela. Nem pedi autorização, mas ela não falou nada demais também. Foi tão pouquinho. Mas, ela acreditou, né? E passou o meu recado para o chefe dela, que hoje é meu chefe. Então, assim, gente. Eu criei essa oportunidade, sabe? Claro que foi com um toque especial da minha amiga, mas a vaga não estava ali, apesar de que em bound estava precisando de alguém, né? Então, ele teve que fazer todo aquele processo, né? De deixar a vaga. Eu concorri à vaga com outras pessoas, tá? Não é assim, ah, consigo um emprego, ok. Não, eu concorri vagas com outras pessoas, tá? E tive que mostrar o meu potencial. Tive que comprovar tudo aquilo que eu falei, tá bom? E aí, a Suzane realmente mandou uma mensagem para o chefe dela. E eu fiquei assim, inacredito. Na verdade, ela falou assim, entre em contato com ele. Ele está na Austrália. Eu falei, mas ele fala português? Sim, ele é brasileiro. Falei, ah, então me deixe logo. Eu vou ligar agora mesmo. Aproveitar o fuso de horário. E aí, eu liguei. E ele foi muito solícito. Inclusive, ele falou, né? Não, já te conheço dos grupos de Facebook. Já te conheço do YouTube. A Suzane falou de você e tal. Então, assim, que incrível. E é por isso que eu falo, assim, sabe? Se não tivesse essa conexão com quem estava, na época, planejando o intercâmbio para vir para cá, não teria nada disso acontecido. Então, foi um presente que vocês, seguidores, me deram. E eu falo muito disso, né? Eu não sei nem se vocês são capazes de entender quando eu falo isso. Porque é. Vocês que me fizeram acreditar, sabe? E aqui, um ano de quase dois anos de Nova Zelândia, um ano de visto de trabalho, mega feliz. Já vivi uma experiência, né? O que eu queria. Tivemos a minha expectativa no Brasil. Já vivemos aqui a nossa realidade. O que vai ser daqui para frente? Não está muito definido, né? A vivência nos faz mostrar novos caminhos. Se você vem com a mente aberta, muita coisa pode acontecer. E é isso. Eu quis passar um pouquinho disso aí, que muitas vezes perguntam. E foi assim, simples assim. Criei a oportunidade e eu quero de verdade que você, que vai fazer uma experiência de intercâmbio quando isso tudo passar. Não aguento mais, né? Ai, corona. E quando isso tudo passar, assim, eu quero que essa mensagem fique fixe na sua cabeça e você não se bloqueie com nenhuma dificuldade. Não, bata na porta, tá? Então, assim, eu bati na porta de duas agências e na terceira deu tudo certo. É o que eu desejo para você, que dê tudo certo para você, mas que você corra atrás, que você crie a sua oportunidade. Tá bom? Ó, um beijo, um videozinho rápido, simples aqui, mas de coração. E é isso. Se qualquer coisa, coloca aqui no comentário o que você achou, se foi legal ouvir um pouquinho, se ficou alguma dúvida. E vamos nos falando. Beijo!